Alô moçada, estou chegando aqui de novo Cantando para o meu povo desse meu Brasil querido A coisa agora tá do jeito que eu queria Eu canto com alegria porque sou mais aplaudido Não adianta atravessar o meu caminho Porque não estou sozinho, eu ando com Deus na frente É desse jeito que nada me embaraça Meu sucesso tá na praça, meu povão está contente Hoje eu tô com a voz cansada Mas eu quero fazer essa música, hein, Maestro? Essa música tem tudo a ver comigo Por onde eu ando eu abraço meu povão Eu amo de coração minha plateia querida Porque vocês é quem seguram meu sucesso Cantando a Deus eu peço que proteja suas vidas Com muito amor estou aqui mais uma vez Desejando a vocês muita paz e muita glória Felicidade para os amigos incertos Para assistirem de perto a minha grande vitória Essa alta, mas não... Aí você me quebra, miserável Dá uma cacetada nesse maestro Você bota a música lá num tom alto e eu não dou conta de cantar Não, parou Agora que acabou a música, você vai mudar o tom? Não, não dá nada Tomar banho No final da música, aí ele pega e muda a nota Eu tô berrando aqui, mas alguma coisa tá errada Não é preciso que eu tô tão ruim assim Alô, mo... Tá, o tom Alô, moçada, estou chegando aqui de novo Cantando para o meu povo desse meu Brasil querido A coisa agora... Tá bom, tá bom E vai ser agora Não quero confusão O meu coração Sai e vai embora Lembrando que eu quero mandar também um abraço Para a dona Salete Que está em Boca da Mata É a mãe do doutor Fernando É E a dona Francisca que está em Alagoas Que é a sogra A dona Salete De Boca da Mata Mãe do doutor Fernando E a dona Francisca que está em Maceió Nos assistindo Um abraço mais uma vez O... Ah, sim Claro, claro Mostra aqui, por favor Esse é o padre Edinaldo Lá de Brasília Que fez também esta semana 22 anos de sacerdócio Padre Edinaldo Já mostrei aqui algumas vezes Ele foi um dos... Não, não Ele foi o primeiro padre Que eu conheci Quando cheguei em Brasília Há 16 anos atrás Ele era padre lá no Recanto das Emas Me recebeu com muito carinho E é um grande amigo Parabéns, padre Edinaldo Hoje ele está na paróquia de São Domingos Sábios No Riacho Fundo Acho que no Riacho Fundo Bom, não interessa O importante é a nossa homenagem a ele Por 22 anos do seu sacerdócio Parabéns, padre Edinaldo Deus te abençoe e te cumule de bênçãos Aproveitando a oportunidade Que eu estava em Brasília Na volta Fui visitar um grande amigo Que é o Dom Terra Dom João Evangelista Terra Que é Bispo Emérito Auxiliar de Brasília O Dom Terra Eu também tive o privilégio de conhecê-lo Quando cheguei em Brasília Ele ainda quando seminarista Ele esteve inclusive presente Na minha ordenação Olha aí que bonitinho o Dom Terra É um dos bispos mais inteligentes Do Brasil Dom Terra Morou em Roma Morou Morou na Síria Morou na Terra Santa Em Israel Morou na Itália Morou na Alemanha Ele fala não sei quantas línguas Eu não sei qual é a língua Que ele não fala Porque ele fala inglês, francês, espanhol, italiano Latim, grego, hebraico, aramaico Pensa num homem inteligente Já lançou vários livros E hoje ele está No Instituto Divino Mestre Ali Em Brasília Onde ele faz parte E é fundador deste instituto Então sempre que vou a Brasília Eu passo lá para dar um abraço E um beijo nele Fazia tempo que eu não tinha visitado Eu passei lá para dar um abraço Ele ficou muito feliz Obrigado pelo carinho do Dom Terra E logo que eu saí daí Também fui cumprimentar O cardeal Dom Damasceno Que era o cardeal de Aparecida E que mora do ladinho de Dom Terra Ali, bem vizinho E infelizmente Quando eu fui fazer a foto com ele Meu celular descarregou a bateria Mas quero também cumprimentar O cardeal Dom Damasceno Que é o bispo emérito de Aparecida Hoje ele está em Brasília Dom Damasceno Receba meu abraço Meu carinho Achei tão bonitinho Quando cheguei lá A tardezinha Ele estava sentado Rezando o terço Ainda comentava com o padre Que foi me levar lá Falei, olha que bonitinho Esses senhores Não é à toa que a igreja Está de pé Graças à devoção E à oração desses senhores Quero também cumprimentar O novo bispo De Brasília Que vai tomar posse agora Essa semana Ele estava em São Carlos Acho que São Carlos E foi transitado para Brasília Então cumprimento O novo arcebispo de Brasília Dom Paulo Que está tomando posse Esse final de semana Acho que já falei de tudo Falta mostrar também As fotos do neto Vestido de padre Alessandro Campos Vamos ver Isso Olha aí Essa é uma véia Que fez aniversário E o neto Fez um bolo Com a minha foto E levou para ela De presente E ele se vestiu De padre Alessandro Campos Já que eu não pude ir lá Visitar essa véia Então ele fez a honra Da casa E fez as vezes Um abraço Obrigado pelo carinho Mais uma vez Eu fico muito feliz Quando eu vejo jovens Então sempre que tem foto De jovem De criança Porque o pessoal fala Não o padre só gosta de velho Não Eu gosto de jovem E de criança também É que os velhos Dão mais ibope para a gente E agora eu tenho Inclusive transferir Porque os velhos Estão morrendo É bom começar a fazer já Amizade com os jovens Com os netos Porque quando a velha morrer Aí pelo menos Fica o neto Sendo meu fã E meu amigo Então eu fico feliz E eu vejo sempre no Instagram Ele postando algumas coisas De carinho De respeito Sobretudo E eu fico muito feliz Porque tem umas velhas Que não respeitam a gente E tem uns jovens também Então quando você vê Um jovem como esse Bonito Botar uma foto Escrever lá Ô padre Muito obrigado Pelo carinho Eu te amo O senhor é maravilhoso O senhor trouxe vida Para minha avó Eu tenho o maior respeito Pelo senhor Então eu faço questão De postar E de mostrar para o Brasil Porque Isso não tem dinheiro Que pague Enquanto tem umas meia dúzia De velhas De gente falando mal Da gente Tem um milhão De pessoas que gostam Se nem Jesus Foi unânime Não serei eu Unânime E quando todo mundo Te aplaude Quando todo mundo É unânime Alguma coisa está errada Assim que fizeram Com Jesus Cristo Jesus quando chegou Em Jerusalém Todo mundo aplaudiu Osana Filho de Davi Esse é o nosso rei Jesus passou Entrando em Jerusalém Aquela entrada triunfal Todo mundo aplaudindo Uma semana depois Ele levou Foi facada nas costas Judas traiu Que comia com ele E aqueles que estavam Gritando Viva Jesus Cristo Gritou Crucificam Crucificam Solta o bandido Barrabás E prende Jesus Os mesmos Que estavam aplaudindo lá Então é por isso Que eu abro o olho Com vocês Né Paulinho? É verdade padre E é verdade É sim senhor Quem me contou Foi um pescador Sai essa música aí maestra Oh lá em casa E é verdade É sim senhor Quem me contou Foi um pescador E é verdade É sim senhor Quem me contou Oh 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 Foi um pescador Difícil demais Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer Esquecer Você vem Pensar E quando eu Que eu morra Que eu morra Sozinho Meu bem Meu bem Se eu fosse você Me segurava Me segurava mais Em seus braços Não me deixava sair Sozinho Ao ar E sem mim Voando o espaço Posso encontrar Posso encontrar Alguém lá fora E fazer tudo o que você faz Eu sou manso Mas tenho destino Eu posso voar Não voltar nunca O passar e o quanto a costuma Viver longe Da sua ganhota Ele sai todo dia voando Ele achubando Volta e morra Meu bem Não deixe o seu passarinho Livremente Sozinho Porque Qualquer hora Eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Qualquer hora Eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Tá bom Um metro e sessenta e cinco Meu pedaço de pecado É uma paixão Que rasga o peito Pelo avesso Trinta e cinco De cintura C por cento Que eu conheço Ah Esse amor me mata Saudade dói Tá bom Aquela Felipe Do Zé Rico Nunca cantei Ela é aquela Pé da letra Eu acho bom pra caramba Aquela música Deixa eu me dar conta De cantar ela Viajei de marugada Na minha besta rainha Fui numa festa de pião Na fazenda Lagoinha Pertinho de Porto Alegre Eu cheguei lá de tardinha Fazendeiros é valente Família da gente Minha Isso Assim ó Soltei a mula no pasto Depois de dar um repasso Deu uma volta na sala Soltei meu peito de aço Viu uma gaúcha trinqueira Fiz um verso no embaraço Quando repliquei a viola Ela caiu no meu braço Eu falei em casamento Me respondeu com frieza Não me caso com o violeiro Eu tenho muita riqueza Sou pra rainha do gado Sou rica por natureza Só gostei da sua viola Desculpe minha franqueza Responde no pé da letra Sou lá de Minas Gerais Tenho garimpo e diamante Sou um grande industrial Sou novo de muita terra Crio boiado em Goiás Eu compro a sua fazenda E todo o seu credencial O povo bateu palma É isso mesmo, rapaz Ela perguntou meu nome Eu só dei as iniciais Ela me abraçou chorando Apresentando seus pais O prazo do casamento O prazo do casamento Agora é a viola Nessa bateção de lata, não O prazo do casamento Violeiro é você Quem faz Eu vou contar Eu vou contar Que eu não sou baú Pra guardar segredo Eis que o Felipe chegou Aqui, é o violeiro Chegou em mim esses dias E disse pra mim assim Padre, eu vou contar uma história Pro senhor Eu tô muito feliz É, eu tava até viajando, inclusive Eu disse, como é que é essa história, Felipe? Tá feliz por quê? É, eu vou ser papai E eu falei, parabéns Deus abençoe você E tal E todo feliz Já minha mãe já tá sabendo E em casa todo mundo tá sabendo E tal Mas ele vai ser papai Como é que é essa história, Felipe? E aí ele começou a esperar E tal E você sabe que eu tô namorando Com a Dani, né? Com a Dani já tem um tempo Esse namorico já tá aqui Faz tempo Mais de um ano É uma das produtoras aqui E ela tá grávida de cinco E o tonto tá dizendo Que o filho é dele É Então a conta não tá dando certo É Mas depois ele aceitou Ele falou, não padre O pai é quem cria É Aí eu tô achando Não sabe como é que é É o chupim E mais o pássaro preto O pássaro preto vai lá Faz o ninho Bota Choca Aí o chupim vem E cria E diz que pai é quem cria E o que dá amor Dá atenção Dá carinho Brincadeira Parabéns Parabéns Deus abençoe A Dani Dani Deus te abençoe Essa criança nasce com muita saúde Seja muito feliz Ao lado do Do chupim Ou do pássaro preto É Mas que seja muito feliz Ao lado de um dos dois Que essa Hã? Tem que ser um ou outro, né? Só no seu lado Vamos ver Vamos ver o que vai dar Aí o bicho tá apaixonado Não, levanta e fica de pé Olha o tanto que ele já emagreceu Isso é paixão Aí O bicho tava imenso Aí ficou apaixonado Tá bonito Tá arrumando Puta merda Não é que pode, né? Os apaixonados Do tipo que ainda vai ser Vamos ver o comercial E voltamos já já Se o romantismo Ficou